Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo E quem não tem não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo E quem não tem não tem nada Só Jesus quem nos ajuda na caminhada Ter Jesus é a melhor coisa que o homem pode ter Ter Jesus é a certeza que nesta vida A gente vai vencer Ter Jesus é o maior tesouro que o homem pode encontrar Ter Jesus é ter a paz que o mundo jamais pode lutar Ter Jesus Companhia mais segura e verdadeira nesta vida Todo dia, todo instante está comigo na jornada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo E quem não tem não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo E quem não tem não tem nada Só Jesus quem nos ajuda na caminhada Seu Jesus é o maior tesouro Que o homem pode encontrar Ter Jesus é ter a paz que o mundo jamais pode nos dar Ter Jesus Companhia mais segura e verdadeira nesta vida Todo dia, todo instante está comigo na jornada Quem tem Jesus é o maior tesouro Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo E quem não tem, não tem nada Só Jesus quem nos ajuda na caminhada Só Jesus quem nos ajuda na caminhada Na caminhada